Boa tarde galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa mano, tô de boa no XJ, avistei o 1J, que é 2.0 PSI, será que a XJ6 aguenta mano? Mas não, não é peguinha não, tá tudo muito suave, suave na nave. E bom, vou trocar ideia rápida com vocês, porque tinha uma galera pegando e falando sobre trocar moto e tal, trocar a XJ. E tipo, até pensei galera, na possibilidade de comprar uma nova moto, só que eu não sei se vale a pena, tá ligado? Porque é caro comprar outra moto, né? E eu não tenho vontade de se fazer da XJ, é aí que tá o grande B.O. Pra mim agora, o que dá certo mesmo é outra moto, porque em casa não dá pra guardar um carro. Vocês sabem que lá em casa é bem pequeno e não cabe um carro, mano. Eu não queria muito ter um carro, mas pra deixar ele do lado de fora, na chuva, igual fica os carros que eu alugo. Mano, é B.O., tá ligado? Já pensou, você compra um carro, mano, tipo, em três meses que você deixar ele na frente de casa, lá na chuva, sol e poeira, vai parecer que eu usei o carro já tem três anos, sabe? Vai acabar com o carro e por isso que eu não comprei outro carro. Eu tinha um golzinho, o golzinho cabia, mas falar pra você, era mó trampo também. Por quê? Porque ficava tudo apertado. A XJ batia no gol, a Today batia no carro da minha mãe, riscava o carro da minha mãe. Vixe, mano, dava um monte de problema também esse negócio, tá ligado? O negócio é doido. E bom, não sei ainda, eu tenho muita vontade de ter uma Z800, sabe? A Z800 é um dos grandes sonhos meus. Mais do que qualquer outra moto, além da XJ, né, mano? A XJ sempre, sempre ganhou a minha atenção com força, mano. Com força mesmo, sempre curti muito a XJ. Mas a Z800, sei lá, cairia muito bem, né? A Z800, Z800 é top, mano. Cavazaki, né, tio? Cavazaki é zica. E bom, apenas um tempo de irar, né, mano? Não sei se vale a pena, tá ligado? Uma nova moto no canal. Quem sabe, em 4 milhões de inscritos, a gente dá uma troca de moto. Será que vale a pena? Chegar a 4 milhões, hein? Chegar a 4 milhões, o negócio é doido. 4 milhões, moto nova. Já pensou, galera? O único texto das Z800 que, tipo assim, ela não é tão absurdamente mais forte que a XJ. Mas é muito mais forte que a XJ. Só não é tão assim, tá? Tipo uma mil cilindrada, sabe? A moto mil cilindradas, ela tem muito torque. Muito torque mesmo. E aí que tá o BO. Muito torque vai ficar só empinando. Grau, grau, grau. E vocês sabem que esse negócio de empinar, eu não faço muito, né, mano? Eu dou um grauzinho ou outro ali, pá, com a moto. Mas ficar empinando muito, mano, a gente não faz. Por quê? Por causa disso, ó. É, já pensou? Muitinhos aí, de grau. Quebra as pernas, meu parça. Vamos parar aqui atrás já. Né? E, mano, a motoca sairia muito top. Muito top mesmo, uma motoca nova. Pros 4 milhões de inscritos. Não sei se vale a pena. Não sei o que tem que me dizer. Se vira. Ou se vocês acham que eu devo tentar alguma forma de contornar pra ter um carro. Pra gente tentar colocar lá na garagem. Só que pra mim pegar e ter um carro, eu teria que vender a Tuday, eu acho, mano. Teria que vender a Tuday. Por quê? Porque daí ia sobrar espaço na garagem. Com a Tuday vendida, a gente ia ter um espacinho maior. Agora, com a Tuday e a XJ na garagem, mano, é problemão. Porque o negócio ocupa muito espaço. A Tuday e a XJ. A XJ principalmente, né? Mas a Tuday também pega um espacinho ali, mano. A Tudayzinha é chave, né, mano? A Tudayzinha ocupa um espaço, tá ligado? E... Teria que vender ela. E essa é a parte chata, né, mano? Porque vender a Tuday... Não é muito minhas caras. A Tuday, ela tem muita importância pra mim. Nossa, é uma das... Foi, tipo assim... Início de tudo. A Tuday, ela foi planejada de eu comprar ela antes de eu comprar a XJ. Por quê? Porque como eu trabalhava lá na empresa, eu tinha que ter uma moto pra ir trabalhar. Porque não dava pra ir trabalhar de XJ todo dia. Entendeu? E, mano, a Tudayzinha, ela veio pra fortalecer mesmo. Então dá mó dó de vender ela, mano. E também que eu gastei, né, mexendo na Tuday. A Tuday, ela fundiu já uma vez. Eu gastei quase mil reais, eu acho, pra arrumar o motor dela. E eu paguei mil e quatrocentos nela, mano. Então, tipo assim, se eu vender ela pelo que eu paguei, ou então até um pouquinho mais caro, eu ainda vou levar preju, né, mano? Além dela ter valor sentimental, eu ainda pego e... Ainda vou levar um prejuizinho aí, né? Além da gente deixar uma membra aqui do canal, que a gente gosta muito, vou pegar e ainda vou ficar sem Tudayzinha. Ainda no preju. É foda, eu me apego, mano. Eu não consigo largar, entendeu? XJ é a Tudayzinha. Só que sei lá, né, mano. Eu acho que vocês também devem gostar pra caramba da Tudayzinha. Vender a Tudayzinha pra ganhar um espaço na garagem é um problema. Eu pensei em pegar e alugar uma garagem, pra pegar e poder deixar o carro, sabe? Só que também é pior, por quê? Porque daí vai ser longe de casa e não vai ter a liberdade de pegar a hora que você quer. Por exemplo, se eu tô lá meia-noite e quero dar uma rolê de carro, não posso ir lá pegar. Então por isso mesmo, eu acho que eu vou continuar só na moto por enquanto. Vamos Tudayzão, Tudayzão. Porque esse negócio de vender Tudayzinha pra dar espaço pra um carro, mano, não vale a pena. Mas colocar outra irmã junto com a XJ, quando Tudayzinha tem um espaço ainda, entendeu? E aí que tá a minha dúvida, mano. Se realmente viram. Não sei se os vídeos vão melhorar muito trazendo outra moto aqui no canal. Vocês acham que melhoraria? O que será que daria pra fazer com uma moto diferente? É... Dá pra fazer bastante coisa, né, mano? Com uma Kawasaki ainda, já pensou? Kawasaki chave demais. Meu Deus, mano. O negócio aqui tá fechado. E aí, louco, na cabeça, beleza? É, o negócio é doido. Já rolou alguma treta aqui, mano. Tem uma polícia ali. Alguma coisa rolou. É, o negócio é doido. É brau, filho. Uiuiuiu. Vai, XJ táãoou. XJ C. É brau de agonata, XJ táãoou. É doido, o XJ tá um berra muito, né, mano? Já pensou o irmão então pra XJ, galera? Então vocês comentam aqui abaixo O que vocês acham da ideia de vocês Eu vou estar lendo os comentários aí de todo mundo E, mano, é uma dúvida que eu tô muito grande, sabe? Tem que desfazer da TODAY Não vai dar certo, né, galera? Por isso a possibilidade de uma nova irmã pra XJ6 No especial de 4 milhões de inscritos Não vai bater 4 milhões de inscritos, mano Eu não acredito É sério que eu não acredito Tem hora que eu olho assim e falo Para, não é possível Não é possível um negócio desse Tá ligado? É demais pra mim, mano Meu coração não aguenta, galera É, mano, 4 milhões de inscritos é muita gente Muita gente mesmo Apesar que eu já fiz vídeo comemorando 5 mil 10 mil 20 mil E, mano, olha isso, mano Olha o canal que é hoje Meu Deus do céu Vamos ver se o painel não vai cair aqui, né? Cês viram que teve um vídeo com o painel Que saiu rolando aqui no meio da rua Tive que segurar ele aqui, ó Tenso, 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 tenso Ainda bem que não conseguiu segurar ele, né? Não é perder o painel no meio da rua E a motoca tá berrando, né, tio? Tá berrando muito Muito barulho Negócio animal Animal é pra uma diagonal Uhul E pelo jeito vai chover em Londrina, galera Vai chover Porque o negócio aqui, ó Tá zoado Olha o tempo O jeito que tá Bom, galera Vamos encerrar esse vídeo por aqui Se você gostou Não esquece Deixa o like, beleza? Muito obrigado Todo mundo que tá acompanhando E até a próxima E aí Tchau Tchau Tchau